Oi pessoal, que saudade eu estava de vocês. Pois bem, né, vocês devem estar se perguntando, mas Estela, Nesse tempo todo você sumiu, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Eita, Rodolfo, Rodolfo, pegue Rodolfo, Rodolfo! Meu Deus, eu não estou em carro com ele, vai, pega, 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 pega! Ele sempre vem, né gente, ele sempre vem me ajudar. Já vou contando tudo pra vocês, o que aconteceu nesses tempos aí que eu não postei vídeo. Foi muita loucura na minha vida ao mesmo tempo. Mas eu vou contar tudo pra vocês, e tem prints, tem vídeos, tem fotos, então eu acho que vocês vão gostar bastante. É o seguinte, eu estava de mudança, fora outras coisas que aconteceram, que foram piorando tudo, e eu não conseguia gravar de jeito nenhum. E na antiga casa, o único que ficou lá foi o Marcelo, porque eu e o Marcelo estamos morando juntos. Não tinha como os dois virem morar na mesma casa, porque não tinha luz, não tinha energia, não tinha internet, não tinha como um gravar e o outro ficar lá. Ou seja, meio que eu fiquei sem gravar e o Marcelo continuou postando. Então, nesse meio tempo aí, ele postava e eu não, né, porque eu tinha que ficar aqui na casa. Casa não, né, é apartamento. Então eu tinha que ficar aqui no apartamento esperando o pessoal vir ligar a luz, vir ligar a internet, vir ligar gás, vir ligar um monte de coisa de adulto que é muito chato. Sério, eu não sabia que ser adulto era tão chato assim. Nossa, o Rodolfo sumiu. Meu Deus, cadê o Rodolfo? Eu matei o Rodolfo sem querer. Nesse meio tempo, o Marcelo ficava aqui esperando tudo chegar e o Marcelo ficava lá na antiga casa. Eu fiquei uma semana sem energia. Sem internet, sem gás, sem nada, gente. Eu, num apartamento, pensem, um apartamento que ainda não estava totalmente imobiliado, sem nada. Só pense isso. Eu já estava pirando sem conseguir jogar o meu Roblox, também sem conseguir falar com ninguém, porque eu não tinha internet. Ou era a internet do celular, que raramente pegava, toda hora acontecia alguma coisa que a internet do meu celular parava e eu ficava sem internet. Então pense aí, uma semana sem internet, sem luz, sem nada. Depois aconteceu o D. Eu tirei o siso. O siso do lado esquerdo. Eu não conseguia falar porque eu tinha tirado o siso e meu siso doía muito, muito, gente. Sério, doía muito mesmo. Aí beleza, uma semana sem conseguir gravar, mas também juntou tudo, né? Eu com siso, eu sem energia, eu sem internet, então juntou mais isso, mais uma semana. Duas semanas sem postar. Aí chegou, na outra semana eu tirei o outro siso, tinha tirado o lado esquerdo, e aí agora eu tinha tirado o lado direito. Ou seja, mais uma semana sem conseguir falar, sem conseguir gravar, sem conseguir fazer nada. Simplesmente nada, não conseguia fazer nada. Agora pensem comigo. Estela sem energia, sem internet, sem conseguir jogar, sem conseguir fazer nada. Por duas, três semanas. Três semanas sem conseguir postar. Beleza, eu já estava pirando neste momento. Pensando, meu Deus, eu vou perder o meu emprego daqui a pouco. Nessas três semanas já tinha dado, acho que um mês, no caso, sem postar vídeo, porque eu já tinha ficado sem postar uma semana. Meu Deus, é muita enrolação, né? Mas eu acho que dá pra entender. Semana passada ligou-se tudo. Ligou-se internet, ligou-se luz. Ligou-se gás, ligou tudo. Agora sim eu consigo gravar pra vocês e postar pra vocês tudinho. Então, esse é o apartamento novo. Vai estar passando aí na tela pra vocês, onde eu e o Marcelito estamos morando agora. Eu simplesmente amei. Gente, é completamente diferente aqui. É tudo muito novo. Eu ainda estou descobrindo várias coisas. Eu realmente estou amando a convivência aqui nesse apartamento, porque é tudo muito novo. Eu nunca morei em apartamento, né? Em prédio. Eu sempre morei em casa. Então, morar em apartamento é tudo muito novo. Tudo muito diferente. E eu estou amando essa experiência. Eu adoro experiências novas. Porém, eu tenho um pouco de medo. Então, pra mim, decidir experiências novas é muito complicado. Mas aí, quando eu decido também, é tudo mil maravilhas. Graças a Deus. Deus está sempre aí nas nossas vidas. Abençoando e protegendo a gente. Hoje é o primeiro dia que eu estou jogando. E já estou gravando pra vocês. Gente, finalmente. Eu acho que vocês conseguiram entender tudo que eu falei. Se vocês não entenderam, gente. Eu vou tentar fazer um canal só de vlog pra vocês. Ou um canal ou um TikTok só de vlog. Eu ainda estou pensando qual que eu vou fazer. Comente aí embaixo qual que você acha que é bom eu fazer. Qual que você gostaria mais de assistir. Provavelmente vai ser o TikTok, né? Porque o TikTok é a coisa mais rápida. Então, talvez vocês prefiram o TikTok ou também o YouTube. Porque o YouTube teria mais detalhes, né? O TikTok não teria até o que é mais rápido. Não tem como eu gravar um vídeo rápido. Contando, por exemplo, a minha vida toda. Mas é isso, gente. Agora, bora jogar, né? Porque, se eu não me engano, eu falei tudo. Se eu não falei tudo... Ah, eu não me lembro. Vocês tentem me lembrar aí. Só sei que o pessoal do Instagram soube mais ou menos o que aconteceu. Porque eu também não contei tudo lá. Mas foi basicamente isso. Eu realmente não conseguia gravar. Ou era por causa do CISO. Ou era por causa de alguma outra coisa. Da casa mesmo que não tinha. Sério, gente. Demorou muito pra ligar essas coisas. Eu pensei. Não, eu vou sair da cidade pequena. Pra uma cidade grande. A cidade grande vai ser tudo mais rápido, né? Tudo mais eficaz. Tudo mais... Porque cidade pequena, gente. As coisas demoram. Demoram muito. Mas assim. Não, cidade grande, pô. Da hora. Vai ser rápido. Não. Demorou mais do que na cidade pequena. Sério, gente. Demorou muito. Eu não sei como que acontece. Acho que é porque é muita gente que eles atendem. Aí fazer tudo isso pra um monte de gente é muito complicado. Mas tudo bem, né, gente? O Rodolfo. Faltava ele me matar de tanto que ele falava. Estela, cadê vídeo novo? Estela, cadê vídeo novo? Pois é, Rodolfo. Hoje teve vídeo novo. E se você não assistir... Ai, meu filho. Eu vou brigar com você, tá? Porque você me encheu o saco de tanto falar vídeo novo. Vou até botar um print aí. Estela, cadê vídeo novo? Ele é sempre... Ele é sempre meu companheiro, né? Ele é meu amigo. Agora que eu já me expliquei pra vocês como se eu fosse uma filha se explicando pros pais. Juro, me senti assim. Agora, bora jogar, né, gente? Eu sou humano. Já vou começar matando esse bacon aqui. Esse bacon eu não gostei dele. Tem uma menina, gente, que ela é muito boa como xerife. Eu não sei se ela tá aqui ainda, mas eu preciso matar ela porque ela é muito boa. Então, assim, eu tô com medo dela. Ai, moça. Vem aqui pra me te matar. Matei, ok. Agora mata esse pessoal aqui. Eita, mata essa menininha. Eita, eu não consegui. Ok, tem uma menina aqui. Ah, era essa aqui, ó. É essa aqui mesmo. Morre, menina. Você é boa. Você pega a arma. Já era pra mim. Meu Deus, ela é boa até correndo. Não, agora também não foi tanto assim. Tá, bora vir pra cá. Eita, que o xerife tá por aqui, hein? Eu tô escutando a arma dele. Eita, cadê? 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 Eita, eu matei aquela menina ali, gente? Eu não lembro. Não lembro ter matado ela ali. Ok. A gente vai vir aqui pro bueiro, gente. Porque eu sinto que as pessoas estão ali embaixo. E eu quero pular assim na cara delas, entendeu? E matar elas. Isso é muito engraçado isso acontecer. Ó, deixa eu primeiro olhar. Ó, uma lá, outra lá. Outra ali, outra ali. Tá? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou vir aqui pro meio. Eita, como morre. Eita! Nossa, essa menina é a do sapinho. Que ela tava ali e eu não consegui matar. Eita! Eita, moça! Eita! Eita, como morre, gente! Que isso? Tá, deixa eu ver agora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eita, menina ali, ó. Eu matei umas três meninas com a mesma roupa que você, menina. Que isso? Ok, acabou-se. Eu adorei essa partida. Bora pra próxima. Mas não se preocupem, tá bom, gente? Porque agora é vídeo todos os dias sem falta. E se faltar, vocês podem me cobrar, tá bom? Vocês podem falar isso. Não, como assim não tem vídeo? Como assim não tem vídeo? Como assim não tem vídeo? Porque agora não tem mais desculpa, entendeu? Tá tudo pronto. Tá tudo certo. A não ser que eu passe mal de saúde bem grave. Aí sim, eu tenho desculpa. Mas caso contrário, não. Não tenho desculpas, tá bom? Mas é isso, gente. Eu já vou fazer o bugzinho. É de lei, né? Vocês já sabem como que é. Ah, eu não preciso nem mostrar, né? Vocês já sabem. Eita! Quase que eu caio lá embaixo. Ô, delícia. Oxe, gente. Ah, tá. Achei que não dava mais pra entrar. Olha a menininha aquela ali. Eita, que eu tô com medo dela, hein? Ela é poderosa. Ela é chave. Hum, olha lá como é que ela faz, ó. Será que ela sabe os bugs, gente? Porque eu não tenho certeza. Olha só, tudo de menino com a mesma orelhinha. Deve ser grátis, né? Porque com a mesma orelhinha eu acho difícil. Olha o pessoal. Ah! Ah! Mentira! Mentira que eu fiz isso. Fui bem burrinha, mas olha só. Cadê a menina? A menina tá lá. Provavelmente ela vai ganhar porque ela é boa como xerife. Quero ver se ela é boa como marda, hein? Mas eu não vou ficar pra ver. É isso, né, gente? Bora falar com o Bacon? Ó, a xerife lá, eu não sei. Ó, gente. Esse Bacon tá falando nada com nada, hein? Nada com nada. Bora falar com ele. Oi, Bacon. Oi, Bacon. Como é que você tá me hackear? Oxi. Tá falando que vai hackear ele? Opa, tudo bom? Deixa eu perguntar se ele quer ser meu amigo. Quer ser meu amiguito. Claro. Ah, eu acho que esse Bacon aí sabe quem eu sou, hein? Vou até mandar o dedê pra ele. Quero sim, sim. Ai, gente. Que fofo. Vou mandar o dedê pra ele, né? Cadê o Adriano? Adriano Bacon. Ó, mandei o dedê pra ele. Ai, que fofite, gente. Geralmente os Bacon não gostam de mim. Vocês lembram dos vídeos anteriores, né, gente? Os Bacon sempre me humilham. Ou não gostam de mim ou me matam. É sempre assim. Mas pelo menos achei finalmente um Bacon que gosta de mim. E é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Com um Baconzinho que gosta de mim. Eu tô tão feliz, gente. Vou até chorar. Mentira, eu não vou chorar. Mas vocês viram naquele gosto de mim. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E da explicação que eu dei. Eu não sou boa explicando. Mas eu acho que deu pra entender. E é isso, gente. Um grande beijo. E tchau. Tchau, comecou. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma